Cinco anos após flexibilizar as regras para a abertura de novas escolas de medicina, o Ministério da Educação deu um giro de 180 graus em sua política e determinou o congelamento de todos os processos de abertura de novos cursos de medicina no país por um prazo de cinco anos. No período, o órgão afirma que empreenderá um amplo estudo sobre o ensino dos profissionais da área de saúde. De acordo com o MEC, a medida visa a sustentabilidade da política de formação médica no Brasil, preservando a qualidade do ensino. A proposta é uma guinada no que previa a Lei N de 2013, conhecida como a Lei Mais Médicos, que impulsionou a abertura de novas escolas para tentar diminuir a carência de médicos em determinadas regiões do Brasil. O Maranhão, por exemplo, tem pouco mais de um terço da densidade de médicos do resto do país. O Brasil tem hoje 291 cursos de medicina, 30% deles abertos a partir de 2013, graças à nova legislação. Com os cursos recém-abertos, o Brasil saltou de um patamar de novos médicos formados em 2012 para um potencial de formar profissionais por ano que, para as entidades médicas, não é um crescimento sustentável. A medida do Ministério é muito bem-vinda. Somos os campeões mundiais em abertura de novas escolas em um prazo tão curto de tempo, afirma Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, CFM. De acordo com o MEC, a mudança sequer passaria pelo Congresso Nacional. A novidade passaria a valer por um mero decreto do presidente da República. O documento, contudo, ainda precisa ser elaborado e assinado pelo presidente Michel Temer, PMDB. Apesar de vir aumentando o número de médicos recém-informados, o Brasil ainda diploma menos profissionais que países europeus mas já passou nações como Estados Unidos e Canadá. De acordo com cálculos feitos a partir das projeções do estudo densidade médica no Brasil, o país terá em torno de 10,6 novos graduandos por 100 mil habitantes nesse ano. No bloco europeu, esse índice era de 12,4 novos médicos para cada 100 mil habitantes em 2015, de acordo com a Eurostat. Já no Zewa e no Canadá naquele ano, a taxa era de 6,5 e 7,3, respectivamente. Pelas projeções de novos formandos no Brasil, o índice de novos diplomados deve crescer nos próximos anos e, em 2020, chegar a 15 médicos por 100 mil habitantes. Apesar do aumento, o número ainda ficará distante de países como a Dinamarca que, em 2015, tinha 23 graduandos por 100 mil habitantes, segundo a Eurostat. Para o ex-ministro da Saúde Arthur Choro, que atuou no governo federal durante a implantação da Lei Mais Médicos, o Brasil ainda está atrás de países desenvolvidos com sistemas gratuitos de saúde quanto à taxa de estudantes e médicos por grupos da população. Há uma discussão de que o Brasil tem muitas faculdades de medicina. Mas o número de vagas por 10 mil habitantes é consistente. Se comparar a nossa realidade com a dos países da OCDE, nossa situação é crítica, diz Choro, que hoje atua como docente do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, em São Paulo. Na média, Brasil e OCDE estão próximos. O grupo tinha 10,2 novos médicos por 100 mil habitantes em 2015. Contudo, a taxa variava entre países da organização, enquanto a Áustria tinha um índice de 19,9 médicos diplomados por 100 mil habitantes, a França tinha 6. Nesse último, não há sistema universal de saúde. Apesar do crescimento das vagas de medicina, o ensino médico não avançou, afirmam profissionais ouvidos para a reportagem. Para alguns, a queda na qualidade está na expansão rápida da rede de universidades, sem a devida fiscalização. Para outros, a crise está na especialização precoce dos estudantes, que saem da faculdade sem uma formação generalista. Resultados do último exame realizado pelo CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ilustram a crise atual. Em 2016, mais da metade, 56,4%, dos médicos recém-graduados que prestaram a prova da instituição reprovaram. Entre os alunos de escolas privadas, a reprovação chegou a 66%. De acordo com o relatório do CREMESP, participantes erraram questões básicas de medicina. Oito em cada dez que fizeram a prova não souberam interpretar um exame de radiografia e erraram a conduta terapêutica de paciente idoso. A prova não impede que alunos reprovados tirem o registro profissional. O curso médico tem passado por uma crise mesmo, afirma Cláudia Bacelar, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade Federal da Bahia, o FBA. A nossa formação é hospital-cêntrica, estamos fazendo uma especialização precoce dos médicos. Quando eles passam por avaliações mais abertas, em que você espera o conhecimento mínimo para o exercício médico, os alunos vão muito mal, afirma. Para o médico Luiz Fernando Correia, membro do Fórum Saúde do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, CBEX, organização que reúne executivos do setor, a deficiência no ensino médico está diretamente ligada à abertura de cursos em universidades que nem sempre possuem hospital universitário e programas de residência médica para complementar a experiência acadêmica com a prática. Medicina não é só título de professor, é laboratório e hospital universitário de qualidade. Hoje, faculdades não possuem tomógrafo, uma máquina de ressonância, afirma. Na cidade do Rio de Janeiro você não tem uma faculdade de medicina a que você diz ser de excelência? As universidades públicas, que eram conhecidas pela sua qualidade, estão falidas, aponta. Uma análise de 2015 do CFM sobre a estrutura das escolas em funcionamento no país naquele momento mostrou que, dos 194 municípios com uma graduação para formar médicos, 63% não tinham nenhum hospital universitário. Embora a lei Mais Médicos condicionasse a abertura de novos cursos à implantação de programas de residência médica, eles estão paralisados. As vagas de residência médica estão estagnadas, as que estão sendo abertas são do Programa Saúde da Família.